Música Querido irmão, querida irmã, saudação, paz e bênção. Neste final de semana, precisamente dia 21 e 22 de novembro, festa de Cristo Rei, vamos fazer a grande coleta, a coleta do bem para a CNBB. Você sabe, querido irmão, querida irmã, que a CNBB promove todas as pastorais do Brasil que tem muitas obras sociais e que tem seus funcionários e a única fonte são essas coletas. E nesse ano, em atenção a nós, por causa da pandemia, é feita somente esta coleta, a coleta do bem. Eu peço a você, abra sua mente, abra seu coração, abra suas mãos, ajude a CNBB e a mãe aparecida, Santo Frei Galvão, a Divina Providência, saberão recompensar a sua generosidade, a sua bondade. demonstre o seu amor à igreja e vamos juntos construir um Brasil mais humano, mais fraterno e solidário, construir o reino de Deus. Que Cristo reine em seus corações. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto